Fala aí pessoal, beleza? Bom galera, eu mostro aqui o vídeo feliz que eu estou aqui, cara Pra falar uma palavra muito interessante aqui com vocês Pois é Bom, mas é claro, você vai ver o vídeo, cara E se você gostar do vídeo, aí sim, você deixa um like E se você não gostar, por favor, é... Comento porque você não gostou Pode deixar um dislike também Mas lembra de comentar aí porque você não gostou desse vídeo, cara Porque também me ajuda muito o feedback de você É muito importante Porque hoje eu quero falar um pouquinho sobre a Twitch novamente, mano Eu sei, eu sei, é sério Como você já pode ter esperado também, eu vou divulgar minha Twitch aqui Desculpa, mas vou ser rapidinho dessa vez, é sério Me segue na Twitch, o link vai estar na descrição Tô fazendo live, não todo dia, mas eu tô fazendo live, por favor Please, me segue lá, muito obrigado Você vai gostar, eu juro, valeu E nesse vídeo aqui eu vou focar mais as meninas da Twitch aqui novamente Sim, pois é, porque é um problema da Twitch, né Que tem, né, no momento Então antes de você perguntar assim Goulart, por que você só fala de menina na Twitch? Porque, porque sim, né Porque eu quero, foi mal Aí outra coisa, cara Eu acho que eu vou fazer upload daquele meu vídeo lá Das streamers, lembra? Daqueles streamers que foram longe demais Eu tinha feito aquele vídeo, né, cara Eu coloquei no canal Só que eu fiquei com medo dele pegar strike, né Porque lembra que eu tinha Pegado dois strikes Se pegasse o terceiro Eu ia morrer, literalmente Pro meu canal, né Então Mas, cara, eu percebi que tá muito censurado E, literalmente Mesmo se eu não tivesse censurado Eu não teria problema Eu não pegaria strike, mano Porque eu já vi várias pessoas fazendo vídeos desse tipo De conteúdo, né Que eu fiz usando mesmas imagens Então, tipo, eu tenho quase certeza Que, né Quase certeza porque YouTube ninguém entende, né Mas Quase certeza que não vai pegar strike, né Eu acho Porque não tem realmente motivo pra pegar strike Pode pegar demonetização? Pode Mas eu também não vou nem ligar também Porque É pior do que deixar o vídeo excluído, né, mano Porque eu fiquei muito tempo pra fazer aquele vídeo, cara Todos os vídeos demoram muito Então, enfim Eu vou fazer o upload dele amanhã Então Espero que vocês entendam Mas então vamos lá começar o vídeo aqui, né, cara Espero que vocês gostem Então Vamos mandar um play aqui Ah, pois é, né Então, bom Acho que vocês já sabem aí Como é que tá a Twitch aí Na atual E também é de uns 2, 3 anos atrás Como é que tá sendo Não, não, pera aí Eu vou colocar só um vídeo Só um vídeo que vai definir tudo aqui Que eu achei muito engraçado Que realmente é verdade Teve esse streamer aqui, mano Que ele levou host de outro streamer Ou seja Outro streamer deu vários viewers pra ele, né Então ele ficou com muitas viewers aí Pra live dele Então ele tava com muita gente na live dele, cara E olha o que que ele fala Sim, ele fala Pô, a gente tá com muitos viewers aqui, né, cara Então acho que a gente deveria assistir um porno Aí eu falei Pô, se ele fizer isso, ele vai ser bonito Isso é claro, né Isso é óbvio, né Você não pode mostrar nem porno Nem no Twitch Nem no YouTube Nem em nenhum lugar Nada, não pode Vamos continuar então Continuar então pra ver o que acontece Cara, quando ele falou isso, cara Eu não tava aguentando Sério, mano Pra quem não entendeu, cara Quando ele falou assim Ah, vamos ver um porno aqui junto com vocês Na verdade ele entrou na categoria Em real life da Twitch Que é onde que essas meninas aí Esses cangueros aí Ficam mostrando o corpo pra ganhar viewers, tá ligado Ficam Ah, tem um quadro aqui atrás Então eu vou colocar aqui o nomezinho de você Que der sub Enquanto isso Você pode ficar vendo a minha bunda Ho, ho, ho Me dá mais dinheiro, por favor Enfim Eu acho que realmente ele deveria ser banido, né, cara Porque ele realmente mostrou um porno Dá pra ver, cara Dá pra ver Só pela thumb da live Olha a thumb da live, mano Olha, mais 18 Mais 18 Tá escrito isso no título Na Twitch Isso é dentro da Twitch Twitch.com Quer dizer, Twitch.tv Mas você entendeu, né E a da menina chamada Pink Sparkles Que eu já até falei dela aqui no vídeo E o vídeo dela vai estar sendo amanhã novamente Porque é o Repload Ah, cara Meu Deus O Twitch tá perdido E uma coisa que eu não entendo, cara É que as meninas não são banidas na Twitch Simplesmente não são banidas, tá ligado Porque eu não sei porquê Eu não sei porquê Na Twitch fala estritamente, cara Que você não pode ter nenhum comportamento Sexual Nem roupas vulgares e tal Mas o pessoal não tá nem aí Sei lá porquê E essas streamers ficam com tipo 3.000, 1.500 viewers aí Na live, tá ligado E elas são aí, né Até, até agora, né Que legal Tem algumas que são banidas sim, cara Mas Nesse vídeo aqui eu quero falar de uma streamer Que eu achei muito engraçado Como é que ela foi banida, cara Sério Isso já faz um tempinho Faz uns 6 meses, cara Então tomara que vocês não tenham visto Mas você vai ver o vídeo comigo, cara Você vai pensar assim Caraca, onde que eu enfio a minha cara, mano Que que ela tá fazendo Que vergonha da minha De tudo, do mundo Vergonha de viver, da vida Alguém me explode, por favor Foi uma streamer menina, né Que não foi banida Porque ela estava mostrando As partes do corpo aí Mas na verdade Foi porque ela estava Ela estava Meu Deus Ela estava usando o hack Na live, sim Estava usando o hack Na live Sim, hack Hack, sabe É H-A-C-K Então E ela pensou, cara Que ninguém estava vendo Que ela estava usando E ela ainda tentou inventar uma desculpa Tipo, nada a ver, cara Tipo, ah, não Vocês vão ver, vocês vão ver Então, vamos lá, vamos lá Vamos dar uma olhada Ela foi banida, é claro, cara Mas, vamos lá Bom, a primeira coisa que ela faz aí, né Cara No começo da live, né No começo da partida aí Ela puxa uma telinha do hack dela De CSGO E ativa Ativa um profile dela aí E ela pensa que ninguém está vendo isso Ah, e o pior, cara O que mais doeu Foi essa faquinha Que ela tem aí, mano Está vendo essa faquinha aí Na mão dela, cara Então, só essa faca Ela custa mais de mil reais Não é muito cara Mas custa mais de mil reais, sim Ela foi banida do CSGO Com certeza Não sei se ela deu tempo, né Mas, quando você é banido assim No CSGO Você também é locado Seu inventário Ou seja, você não pode trocar Item com ninguém Você não pode vender item Já, já era Você perdeu seus índices aí Valiosos Sua faca de três, cinco mil reais, cara Ninguém é maluco de usar hack Quando você tem um inventário Cheio de skin Mas, enfim Vamos continuar Tá, ela simplesmente, né Tá, tipo Mostrando na live Tá todo mundo vendo Mãe, pra que eu não tá entendendo Tipo assim Como é que ela tava Tipo, mostrando isso na live, cara Ela é maluca Como é que ela pensou Que ninguém iria ver Na verdade, vários hacks, cara Tem opção de live stream Sim, sim Então, o seu, aí Se o cinema favorito do CSGO Ele pode estar usando hack, sim Não tô falando que ele tá usando hack Mas, tipo, é possível Tudo é possível, né, cara Eu acho que essa menina Usava hack antes também Do que agora, tá ligado Mas, enfim, cara Tem vários hacks do CSGO Que tem o modo live Que eles conseguem esconder Os hacks, né Essas caixinhas Que ficam aí passando pelas paredes Falando que tem os inimigos e pá Cara, mas se fosse eu, cara Eu nunca conferiria essa parada Nunca Na minha vida, mano Nunca, nunca Vai que, sei lá De repente, mostra Dá pra perceber um pouco, tá ligado E você tá live pra todo mundo E foi o que aconteceu, né, mano Não sei se ela fez bosta aí Na live dela Ou se foi o hack que fez bosta Mas, enfim Não, cara O pior não é nem ela usar hack, mano O problema É que ela usa hack E é uma bosta no jogo, cara Se você tá usando hack no jogo Que ela não deveria, né, cara Você tem que minimamente Estar jogando bem Pelo amor de Deus E nem isso ela consegue fazer, cara Cara, não dá pra acreditar Já começou as desculpas, cara Acho que ela percebeu Que o pessoal percebeu Que ela tava fazendo hack Porque ela obviamente Tava fazendo hack na live, né Ela já enviou uma desculpa assim Ah, vocês já tiveram esse bug aí Que dá pra ver o rank das pessoas Porque normalmente, né, cara Não é pra você ver o rank das pessoas Só com hack você consegue ver o rank das pessoas Na live eu tava mostrando Tava mostrando o rank de todo mundo Ela, eu acho que é esse bug, né Vocês já tiveram esse bug, esse glitch aqui Que eu tô tendo na live Que bem na live, né Ah, beleza, beleza Ai, meu Deus Aí começa o desespero Dá pra sentir o desespero da pessoa, cara Daqui Ela dá uma olhada assim de lado Assim, tipo, caraca, meu Deus Tá acontecendo, tá acontecendo Pessoal, tá vendo os hack na live Deixa eu inventar alguma coisa aqui, mano Deixa eu ver o que que eu posso fazer Ela começa a chamar a amiga dela Tipo, Clara Que que você fez aqui no meu computador Você colocou um hack aqui no meu PC Que que você fez aqui no meu CS É tudo culpa da Clara, mano Ela colocou um hack, gente Eu não tava percebendo Que tinha um hack, mano Eu acabei de perceber Putz, eu nem vi as pessoas pela parede Só agora, né Que vocês me avisaram Muito obrigado por terem me avisado na live, né Ah, e essa coisa que eu tava mexendo No começo da live Ah, isso aí é... Tá, isso eu realmente não tenho como defender Então ela colocou toda a culpa Na amiguinha dela, né Cara, falou assim Não, ela estava aqui Aqui no meu PC hoje cedo Entendeu? Ela colocou um hack Ah, eu só tô vendo Aquele 337 partidos, né Completas Vai tudo pro lixo, né Porque ela também foi banida Do CSGO, sim E foi banida da Twitch Tão rápido assim, ó Pô, acabou Fim E o pior de tudo, cara Ela não aceita que ela tava dando hack Entendeu? Ela tenta, tipo Não, foi minha amiga Isso é o pior de tudo Porque todo mundo sabe Ninguém ia acreditar nela, cara Como é que ela percebe do hack Depois que as pessoas falam pra ela Nananã Pelo amor de Deus Ela até desinstala o jogo De tanto desespero, cara E fala que não quer pegar um Bandavac Um bandavalve aí, né Sendo que não adianta, tá ligado Porque está tudo gravado em live E não adianta você desinstalar o jogo Porque não vai fazer a menor diferença Você usou e, tipo Você podia até ter escondido Mas você estava em live Então, todo mundo te reportou Provavelmente Alguma staff da Valve Viu isso, sim E depois disso Ela foi já banida Da Twitch, sim Com certeza E foi banida Provavelmente também De jogar joguinhos online Aí da Valve, cara Se ela for esperta Eu acho que ela fez isso, cara Ela passou os skins pra outra conta É o que eu faria É o que qualquer um faria também, né Com certeza ela fez isso A faca dela valia, tipo Mais de mil reais E ela com certeza Tinha mais skins aí Vendo outras coisas Ela com certeza usava Hack 8 também E ela tinha, tipo 337 vitórias no competitivo Vitórias Não eram jogos, não Era vitórias, ou seja Vou colocar aí, tipo Mais 600, 700 partidas No total que ela usou Hack Pois é Ah, é triste, é triste Mas enfim Bom, então espero que vocês tenham gostado do vídeo, cara Eu queria muito mostrar isso aqui Porque é um dos meus clipes favoritos Da Twitch Do pessoal que foi banido Então é isso, cara Se você veio até aqui Você comenta Hashtag Clara, né, mano Hashtag Clara Que é a amiguinha dela aí Que colocou ela nessa situação Puts, a amiga dela Ferrou muito com ela, né, cara Colocou um hack no PC dela Nossa Aí depois ela streamou com o hack Mas enfim, cara Todo mundo hashtag Clara aí, por favor Então até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado E falhão